Fala galera, começando mais uma rotina aqui do conjunto Pirajá, já estamos saindo aqui No final de dia o conjunto Pirajá e esse aí, galera, primeira nossa gameplay hoje aqui Um teclado, breve o último está trazendo conteúdo para a gente estar fazendo isso Nossa, as lives aí, valeu? Você já se inscreve no canal ou deixa aqui no likezão e ir pra estar jogando aí Nosso canal, valeu? Você com calma, Ronaldo O único que você é grande, tá no ar condicionado E bora As ruas são bem estrelas aqui Galera, rapaz, deixando aquele likezão pra dar esse tipo de nosso canal aí, valeu? Essa saída é gostosinha aqui do Pirajá A estação Pirajá aqui, é a estação Pirajá Já está aqui Mas é a rua e se cura Vamos lá, vamos lá Vamos embora Tudo bem pesado pra dar frio, Andorinha Vou pegar a esquerda aqui Olha devagarzinho Olha devagarzinho Olha devagarzinho pra gente entrar na rua perfeita Está super ou menos Agora aqui. Que motivo aí? Um bravo é esse, ó? Cara, eu vou ter que parar aqui na frente, viu? Por quê, meu irmão? Que retorno é esse, Jesus Cristo? Abre aqui mesmo a porta A galera não veio não A galera não veio não Vou ter que meter a ré aqui Deixa eu ver se entra a ré aqui Entra a ré não Deixa eu fazer a volta aqui de novo Pra ver se passar dinheiro Que complicação é essa? Se eles não entrar vão meter o pé Agora fui Deixa eu tirar uma coisa dessa Bora, bora Já tem uma atrasada aqui Para onde tem que fazer esse programa A galera aqui tem que dar estreita e assim A gente não pira já. A rotada e o melhor fringos usam. A rotada. A gente não dá uma água. Ok, gente. E tá buzou, né, buzou eis. Parim, não, fritinho. Boa. Música A caneta muito passageiro Música 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 O que notou aí, velho, tá louco? Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Tá extremamente notado Esse passageiro que dá pra pegar Esse passageiro dá pra pegar Tá legal, não, hein? Olá, tudo bem? Oi, escudo, vindo, vindo A CIDADE NO BRASIL 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 extremamente lotado aí o sinal demora assim é meu Deus do céu E aí a gente tá fechado a gente tá subindo aqui E aí 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 muito estreito aqui muito estreito aqui desbarca aqui mesmo é isso galera primeira gameplay da gente em sábado nosso 3.0 e rodando conjunto perajá estação perajá valeu eu vou te trazer mais dois 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 para você aqui com controle e com volante aí valeu ficar por aqui forte abraço para vocês até a próxima e fui e aí